Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje nosso objetivo é discutir as diferentes formas de energia que podem estar presentes no movimento de um corpo. Depois que a gente discutir, fizer uma revisão sobre essas formas de energia, vamos entender um conceito importante que é o conceito de energia mecânica. O conceito de energia mecânica será muito importante para a gente diferenciar sistemas conservativos de sistemas não conservativos. No primeiro momento vamos recordar as formas de energia que podem estar presentes no movimento de um corpo. Observem bem, se um corpo está em movimento, se um corpo possui velocidade, associado ao movimento desse corpo ele tem energia cinética. Energia cinética é energia associada ao movimento. Um corpo em movimento possui energia cinética. Devemos lembrar como calculamos a energia cinética. A energia cinética é dado pela massa do corpo, velocidade quadrado sobre 2. Energia cinética aparece sempre que eu tenho um corpo em movimento. Outra forma de energia importante que pode estar presente no movimento de um corpo é a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional é uma energia de posição. Ela aparece toda vez que um corpo está elevado de uma determinada altura em relação ao referencial. Por exemplo, imagina numa queda d'água, a água elevada de uma determinada altura em relação ao chão. Essa água possui, associada à sua altura, energia potencial gravitacional. Vamos lembrar como é que calcula a energia potencial gravitacional? Olha, a energia potencial gravitacional é dado pela massa do corpo, gravidade, a altura que o corpo está elevado. Então, um exemplo simples. Uma queda d'água, a energia potencial gravitacional, associada à altura em que a água está elevada em relação ao solo, é convertida na sua queda em energia cinética. A água, à medida que cai, ganha velocidade. Outra forma de energia importante é a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, ela está... É a energia armazenada em um corpo quando deformado. Se você pega um arco e flecha, pega uma borracha, uma mola, deforma esse corpo, ele armazena energia. Essa energia armazenada é chamada de energia potencial elástica. Então, vamos lembrar como é que calculamos a energia potencial elástica? A energia potencial elástica depende do corpo deformado e esse corpo deformado é caracterizado pela sua constante elástica. é uma grandeza que depende exclusivamente do corpo. Essa energia potencial elástica é maior quanto maior a deformação, representada aqui por X. É o tanto que a mola esticou, é o tanto que o arco e flecha deformou, ou seja, é a deformação sofrida pelo corpo, dividido por dois. Observe, então, que na mecânica eu tenho três formas de energia importantes. A energia cinética, potencial gravitacional, potencial elástica. Se a gente quer determinar a quantidade total de energia que o corpo tem, essa quantidade total de energia é chamada de energia mecânica. Energia mecânica representa toda a energia que o corpo pode ter. se a energia ela é ou cinética ou potencial, o que seria essa energia mecânica? É a soma dessas quantidades. Ou seja, a energia mecânica de um sistema, a energia mecânica do sistema, que representa a energia total desse sistema, é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial. Essa é a energia mecânica que é de um sistema. Aí, você pergunta, que potencial é essa que entra aqui? A potencial, dependendo do problema, pode ser a gravitacional, pode ser a elástica, como bem como pode ser as duas. O importante é o conceito, energia mecânica representa a energia total, a quantidade total de energia que o corpo pode ter. Essa foi a dica de hoje, muito obrigado a todos e até a próxima aula.